E a gente continua com o noticiário policial, investigadores estão à procura de um homem acusado de estuprar uma mulher no início dessa semana aqui na capital. Ele pode já ter feito outras vítimas. O retrato falado foi divulgado hoje de manhã pela delegacia da mulher. Você, já viu essa pessoa? Esse rapaz tem por volta de 37 anos, é moreno, alto, por volta de 1,70m, um pouco mais alto que eu. O retrato falado divulgado hoje pela polícia é do suspeito de ter estuprado esta moça, profissional da saúde no bairro Monte Alegre, região do aerorancho, no início desta semana. Ele me abordou duas quadras após o ponto que eu desci, perguntando onde tinha o mercado. Ele me abordou de frente com a arma, já apontou a arma na esquina ali da minha casa. E pediu para acompanhar ele, para eu não gritar. Só que eu me assustei, né, por conta dele ter apontado a arma. Acabei gritando, ele cala a boca, cala a boca, fica quieto e vamos, vamos junto comigo. A gente entrou no matagal, procurou dentro da minha bolsa muito dinheiro. E daí ele pediu para mim, né, tirar a calça. A vítima conta ainda que a todo momento o autor disse ser de São Paulo e que teria perdido mãe e irmão recentemente e ter assassinado um homem no mesmo dia. O caso está sendo investigado pela Delegacia da Mulher. Existe a suspeita de que dois dias antes, uma outra moça tenha sido vítima do mesmo homem, no bairro Copa Vila 2, também na região sul de Campo Grande. A vítima já registrou o boletim de ocorrência na delegacia e ao relatar a delegada como o homem agiu, surgiu a suspeita. O modus operandi desse autor se assemelha. Então nós estamos aí desenvolvendo diligências para tentar verificar, né, a similaridade das ações e obviamente chegar a essa autoria. Se a pessoa quiser, né, souber, tiver algum elemento, ligue para a gente, nos procure, não precisa se identificar, que nós vamos insetar aí uma série de investigação para poder chegar a esse autor. Então anote aí os telefones da Delegacia da Mulher, 3384-1149, 3384-1149 ou 3384-2946, 3384-2946. Só esse ano já foram registrados 49 casos de estupro em Campo Grande, em 2011 foram 69.